Se te queres matar, por que não te queres matar? Ah, aproveita, que eu que tanto amo a morte e a vida, se ousasse matar-me, também me mataria. Ah, se ousares, ousa. De que te serve o teu mundo interior que desconheces? Talvez matando-te o conheces finalmente. Talvez acabando comeces. E não cantes como eu a vida por bebedeira, não saúdes como eu a morte em literatura. Fazes falta, ô sombra fútil chamada gente, ninguém faz falta. Não fazes falta a ninguém sem ti, correrá tudo sem ti. Talvez seja pior para outros existires que matares-te. Talvez pezes mais durando que deixando de durar. A mágoa dos outros, tens remorso adiantado de que te chorem, descansa. Pouco te chorarão. O impulso vital apaga as lágrimas pouco a pouco, quando não são de coisas nossas, quando são do que acontece aos outros, sobretudo a morte, porque é coisa depois da qual nada acontece aos outros. Primeiro é a angústia, a surpresa da vinda do mistério e da falta da tua vida falada. Depois, o horror do caixão visível e material, e os homens de preto que exercem a profissão de estar ali. Depois, a família a velar, inconsolável e contando anedotas, lamentando a pena de teres morrido. E tu, mera causa ocasional daquela carpidação, tu, verdadeiramente morto. Muito mais morto que calculas. Muito mais morto aqui que calculas, mesmo que estejas muito mais vivo além. Depois, a trágica retirada para o jazigo ou a cova. E depois, o princípio da morte da tua memória. Há primeiro em todos um alívio da tragédia um pouco maçadora de teres morrido. Depois, a conversa aligeira-se cotidianamente. E a vida de todos os dias retoma o seu dia. Depois, lentamente esqueceste. Só és lembrado em duas datas, aniversariamente. Quando faz anos que nasceste e quando faz anos que morreste. Mais nada. Mais nada. Absolutamente mais nada. Duas vezes no ano pensam em ti. Duas vezes no ano suspiram por ti os que te amaram. E uma ou outra vez suspiram, se por acaso se fala em ti. Encara-te a frio. E encara a frio o que somos. Se queres matar-te, mata-te. Não tenhas escrúpulos morais, receios de inteligência. Que escrúpulos ou receios tem a mecânica da vida? Que escrúpulos químicos tem o impulso que gera as seivas e a circulação do sangue e o amor? Que memória dos outros tem o ritmo alegre da vida? Ah, pobre vaidade de carne e osso chamada homem. Não vês que não tens importância absolutamente nenhuma? És importante para ti, porque é a ti que te sentes. És tudo para ti, porque para ti és o universo. E o próprio universo e os outros satélites da tua subjetividade objetiva. És importante para ti, porque só tu és importante para ti. E se és assim, ó mito, não serão os outros assim? Tens como Hamlet o pavor do desconhecido. Mas o que é conhecido? O que é que tu conheces para que chames desconhecido a qualquer coisa em especial? Ah, tens como Falstaff o amor gorduroso da vida? Se assim a amas materialmente, ama ainda mais materialmente. Torna-te parte carnal da terra e das coisas. Dispersa-te, sistema físico, químico, de células noturnamente conscientes, pela noturna consciência da inconsciência dos corpos. Pelo grande cobertor não cobrindo nada das aparências. Pela relva e a erva da proliferação dos seres. Pela névoa atômica das coisas. Pelas paredes turbilhonantes do vácuo dinâmico do mundo.